Se não falas comigo, não tenho nada a ver Sabe por que? Tenho meu amigo Rosto Fogo Sabe o que? Amigo Tchau em Caprica Sabe o que? Estar listo é bom pra ti Quem conhece não duvida, e quem duvida não conhece Apina atamunihana, hiva murima Lulikane fitina, unichive unha kuliana Apina atamunihana, hiva nitima Lulikane fitina, unichive la wanihana Uthepa hiva na kalavale, ni mapita Nimpela kapara hiva anonie Uthepa hiva na kalavale, na shimparehu Nimpela kapara hiva, ni kumpari Hayomi ya ikulu mi hendimati Omi wapani wila tawe ni kantukalia Omi wapani wila rikirosi kantukalia Hayo, mgie mio Kila we, mgie mio kalyadi mpale Uthukalo amara kamio nyumatela Kivoyo wila na kumala chawo wanihana Uthukalo amari nyunyuo mikatela Kivoyo wila na kumala choki viruela Nini pepiha hi ma joven, timani no ninjiva Nguroni we humo, nitwene Nini pepiha hi ma joven, timani na kumala choki viruela Uthukali ya wani, mikita viti ya waka Música Arroz do povo, essa é a sua parte Nini pepiha hi ma joven, tipani na kumala choki viruela Nini pepiha hi ma joven, tipani na kumala choki viruela Iki roze, ayikotuko Antonyo manu mihaha Antonyo manu mihaha Sierik Música Música Ngiye miyo, kilewe Ngiye miyo, kalea kipale Ayo omi ya ikulu mihengri mati Ayo omi ya ikulu mihengri mati Omi wapani wile tawe ni kantukalia Omi wapani wile rikiruzi kantukalia Ayo, mgiye miyo, kilewe Mgiye miyo, kalea kipale Música Omi wapani wile neba Música 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 Música